Você está cansado de enviar currículos e nunca recebeu uma resposta? De passar horas pesquisando sobre vaga de emprego e não conseguir nada? De não se sentir confiante o suficiente em suas habilidades de informática para impressionar os recrutadores? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, sabe que você não está sozinho. Milhões de pessoas em todo o mundo lutam para conseguir uma vaga de emprego todos os dias. Mas a boa notícia é que há uma solução. Apresentamos o nosso curso avançado de informática para profissionais, voltado para ajudar pessoas a conseguir uma vaga de emprego. Este curso foi cuidadosamente elaborado por profissionais experientes em recrutamento e em tecnologia da informação, para fornecer as habilidades e a confiança necessária para você se destacar dos demais candidatos. Nosso curso oferece tudo o que você precisa para ter sucesso. Você aprenderá habilidades essenciais de informática voltada para o mercado de trabalho. Mas não é apenas sobre o que você vai aprender, é sobre como você vai aprender. Nosso curso é projetado para ser interativo e divertido. Então se você quer entrar no mercado de trabalho e precisa fazer o curso de informática para atender essa exigência do mercado, ou simplesmente quer ter a liberdade de usar o seu computador sem precisar da ajuda de ninguém, este curso foi feito para você. Estamos na era da informática e os computadores estão em todos os lugares. E não tem jeito e não importa qual a área que você atua, você vai precisar saber de informática. E ter um certificado de conclusão desse curso é uma exigência no mercado. Muitos profissionais se preocupam em aprender uma profissão, investem alto em suas carreiras e isso é muito bom. Mas infelizmente, muitos não passam da etapa da seleção do currículo, mesmo tendo vários cursos em sua área de atuação. E isso por um simples motivo, falta do curso de informática. E não é segredo para ninguém, quem não tem um curso de informática, dificilmente consegue entrar no mercado de trabalho. É uma exigência comum em todos os setores do mercado. E a pandemia do coronavírus provou que o empregador está correto em exigir que os funcionários de sua empresa tenham o curso de informática, pois as empresas tiveram que se reinventar, e em muitos casos, com seus funcionários trabalhando em casa com computador. Muitos negligenciam esse curso por achar que por saberem abrir o computador, navegar em redes sociais ou até mesmo enviar um e-mail, já dispensa a necessidade de fazer o curso de informática. Mas não é bem assim. As empresas querem ter certeza que você conhece o mínimo necessário para operar um computador. E não importa o tipo de trabalho que você almeja, o computador estará lá. A notícia boa é que o IESH resolve o seu problema com um curso de informática avançado para profissionais com certificado, para você atender essa exigência do mercado de trabalho. E o que é melhor, você não precisa se preocupar com tempo para estudar, transporte para se locomover ao curso, ou dinheiro para se alimentar fora de casa, pelo fato de estar estudando. Você estuda no seu computador, tablet ou celular. Assim que você concluir o seu curso, você receberá o certificado curso de informática avançado para profissionais. Aqui abaixo no site, você pode conferir tudo o que você vai aprender no curso. E o que é mais importante, nosso curso funciona. Muitos dos nossos alunos, logo após concluir o curso, já conseguiram as suas vagas de emprego. Imagine como seria incrível poder dizer que você conseguiu sua vaga de emprego graças ao nosso curso. Então, se você está cansado de viar currículo sem sucesso, de passar horas pesquisando sobre vagas de emprego e de não se sentir confiante de suas habilidades de informática, não perca mais tempo. Junte-se a nós e comece a sua jornada rumo ao sucesso profissional hoje mesmo. Hoje estamos com uma super oportunidade para você. Adquirindo o curso hoje, você vai ganhar mais quatro super bônus para te ajudar ainda mais no mercado de trabalho. Bônus 1, e-book Estratégia de Liderança. Vai te ajudar a ser um grande líder, coisa que o mercado precisa muito. De R$ 97, hoje você não vai pagar nada. Bônus 2, e-book 101 a dicas de como ser mais produtivo. Ser uma pessoa produtiva, além de te ajudar no seu novo emprego, pode te ajudar a ser promovido. De R$ 97, hoje você não vai pagar nada. Bônus 3, guia de segurança do computador, para te ajudar a cuidar com segurança do seu computador, evitando vírus e malware. De R$ 97, hoje você não vai pagar nada. Bônus 4, e-book Digitar Sem Olhar. Um passo a passo com exercício de digitação, para você aprender a digitar sem olhar para o teclado, te deixando mais ágil e produtivo. De R$ 97, hoje você não vai pagar nada. O valor do curso Informática para Profissionais, hoje custa R$ 397. Se juntarmos com o valor do bônus, todo esse pacote sairia por R$ 785. Mas hoje você não vai pagar isso. Clicando no botão que está aqui abaixo, você vai levar tudo isso, por apenas 12 vezes de R$ 19,90 no cartão, ou R$ 197 à vista. Então não perca tempo, entre no botão que está aqui abaixo do vídeo e se inscreva agora. E tem um detalhe, nós temos tanta certeza da qualidade do nosso curso, que se em até 7 dias você não gostar do curso, nós te devolvemos todo o seu dinheiro. Você não tem risco algum. Aqui no Ieste é assim, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Após você fazer a sua inscrição, você receberá um e-mail com o link do nosso portal do aluno, com instruções para você criar a sua senha e começar a assistir as aulas agora mesmo em seu computador, tablet ou celular. E no final do curso, você recebe esse lindo certificado. Mas essa promoção é por tempo limitado. Quando o relógio aqui abaixo zerar, o valor voltará ao normal, sem o desconto, e você terá perdido todos os bônus apresentados aqui no vídeo. O emprego não precisa demorar para você. Entra no botão e se inscreva agora.